Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo maravilhoso com parceria com a Cider. É uma marca de extrema qualidade, os tecidos, o capricho, sabe, nas costuras, na modelagem, sabe, de trazer um detalhe a mais. Eu amo isso. Esse vídeo é mais um vídeo de parceria com eles, então eles me enviaram peças maravilhosas e com certeza eu vou compartilhar com vocês aqui, vou mostrar no espelho também. E claro que não poderia faltar um cupom de desconto pra vocês, né, porque nada melhor do que você comprar e depois você colocar um desconto extra no final da compra. Então eu vou deixar aqui embaixo aparecendo já o cupom pra vocês anotarem, que é rosanipaps15__ig. Esse cupom ele te garante 15% de desconto, então você pode comprar tranquilamente as suas peças lá com um desconto maravilhoso no final e com certeza você vai amar, gente, porque assim, não tem dúvida, a qualidade é incrível, tá? Se a luz oscilar um pouco, não liguem porque hoje aqui na minha cidade tá tendo sol, tá sol indo embora, tá aparecendo sol e eu tô gravando de frente da janela hoje pra poder pegar uma luz natural bem legal e mostrar com bastante detalhe as peças pra vocês, tá? Primeira peça que eu vou mostrar pra vocês já de início, você vai se apaixonar. Eu sou a doida de vestidos com fundo escuro e estampa floral. E eu vi esse daqui no site, gente, que ele tem estampa de limão siciliano. Aqui já na embalagem você já fica, né, animado com receber esse produto. Então vamos lá. Facotinhos da Scyther também são bem reforçados, tá? Você pode utilizar tranquilamente aí pra viagem de repente. Geralmente vem com essa proteção aqui, ó, pra não marcar as roupas, né, não ficar, enfim, toda embolada dentro do pacote. Esse vestido, ele é maravilhoso. Ele vem nessa parte do busto aqui com essa costura, ó, incrível, que valoriza bastante, inclusive. Mas atrás tem lastex, então ele se ajusta bem ao corpo, sabe? Esse elástico aqui também eu amei porque ele é bem larguinho, então ele segura bem no ombro. E isso é muito bom. E fora que a estampa, gente, olha essa estampa, que coisa mais linda. É muito, sabe, tipo, viagem, assim, pra costa amalfitana na Itália. E, gente, isso aqui é perfeito. Ele tem um fundo escuro, então ele traz uma certa, sabe, um certo requinte. E o tecido, gente, não é tecido de viscose, tá? Ele é meio que um chifom, ele lembra um chifom, quase um crepe, assim. Então o toque é muito bom no corpo. E ele não vem com fogo, gente, mas é porque o tecido é bem grosso mesmo, tá? E ele vem com uma fenda aqui, ó, mas é uma fenda bem frontal aqui, tá? Eu pedi esse vestido no tamanho P, pra vocês verem ali bem certinho. Ele custa, nossa, 135 reais e tem outras estampas desse vestido também, tá? Vou até deixar mostrando aqui pra vocês. Porém, novamente, lembrando que nós temos um cupom de desconto de 15%, então esse valor cai bastante, eu vou deixar aqui já com os descontos, tá? É um arraso de vestido, gente. Vale muito a pena ter essas peças assim. A segunda peça é esta daqui, tá muito em alta, saia de pregas. E aí eu resolvi pedir essa cor aqui, cinza. E ela é linda, porque ela é toda de pregas, mas ela vem com esse passante aqui, ó. Que eu acho maravilhoso pra você colocar ali um cinto pra arrematar. E ela vem com umas pregas perfeitas. E é midi, tá? Tem outros modelos dessa saia aqui também, essas saias de pregas, assim, no site da Cider, tá? Vem aqui com um zíper na lateral. Ele fica bem escondidinho ali. E o tecido dele também é poliéster, se eu não me engano. Esse aqui não vem com a descrição do tecido. Mas é poliéster, a gente sente quando passa, assim, a mão. E eu pedi no tamanho M, no site da Cider, gente, tem uma tabelinha com medidas, tá? E eu sempre recomendo vocês tirarem as medidas de vocês do corpo, né? Das partes importantes, né? Pra você saber realmente o caimento da peça. Aqui é o ombro, eu acho muito importante. O busto, a cintura e o quadril. Se você quiser também tirar a medida do tamanho, o comprimento do teu braço, também é interessante. Até tem medidas que você vê o tamanho da largura da sobra, sabe? Das mangas. Mas tem algumas medidas que são fundamentais, você já tem que saber de cor. E quando você olhar essas peças, assim, no site, você já meio que se identifica qual o tamanho que vai ficar melhor. Porque como eu falo pra vocês, eu não visto só um tamanho, gente. Não dá. Tem um quadril bem grande, um ombro pequeno. Então, assim, não dá pra você se basear no P, no M e no G, sabe? Então tem peças que eu peço no G, tem peças que eu peço no M. Até PP tem peças que eu já pedi, acho que vocês já viram nos vídeos passados. Essa peça aqui, ela custa R$106,00. E eu vou deixar aqui com desconto, já pra vocês, do cupom ROSANIPAPS15UnderlineIG, tá? Vale muito a pena a gente colocar esses cupons, assim, pra abater o valor. Próxima peça... É uma peça de inverno, eu diria? Sim, uma peça... São duas peças de inverno agora, gente. Eu não sei o que deu em mim, gente, que eu fiz umas compras de inverno agora. Mas eu acho que eu vou usar. Eu vou conseguir usar ainda, porque aqui na minha cidade, tá tendo, sabe, uns dias, assim, meio que de frio e tal, assim, pela frente ainda. Então dá pra usar. É uma Muscle Tea, só que de tricô. Olha que linda, gente. Essa peça é muito elegante. Eu acho super chique. E ela vem com uma estrutura aqui na manga pra fazer, realmente, essa parte aqui, sabe, do ombro ficar bem certinho. Eu acho muito elegante isso. E é de um tricô maravilhoso. Muito bem feito, muito bem acabadinho. Eu já pedi na primeira compra da Cider, se eu não me engano, acho que foi a primeira, uma verde. Tem até foto no meu Instagram, tá? E, assim, é linda a peça. Valoriza muito o look. Pedindo tamanho S, 100% poliéster, ó. Mas o toque disso aqui no corpo é muito bom, tá? Eu gostei bastante. Fora que é a cintura aqui, ó. Bem, então com calça de alfaiataria, sabe, vai ficar muito chique. Ou até mesmo com saia, sabe, com saia plissada. Nossa, isso aqui valoriza muito. Saia de tule, gente. Com saia de tule, isso aqui valoriza demais. Tem outras cores também, tá? Essa daqui custa R$97,00 e tem branco, tem verde. Vou deixar pra vocês aqui o link certinho também abaixo na descrição pra você conferir, tá? Super recomendo. Outra peça meio que de inverno também é um colete. Eu acho que é o colete do vovô. Esse daqui. Eu aproveitei que ele tava na promoção e resolvi pedir porque eu achei muito lindo. E é um conjuntinho. Tem a bermudinha, a mesma peça aqui. Mas eu amei, gente, porque olha só o tricô. E eu queria muito mais um colete, assim, amplo, sabe, pra poder colocar em cima de camisas brancas ou pretas. Vou fazer um match aqui, ó, com esses fios aqui. Eu pedi esse colete aqui, deixa eu ver, no tamanho XS, ó, que eu falei pra vocês, das variações dos tamanhos, ó. Porque ele é um modelo bem grande, esse daqui. Se você quiser maior ainda o caimento, dá pra pedir outro tamanho, né? Mas eu amei. E vou provar pra vocês em cima de uma camisa porque eu acho que vai ficar bem legal, assim, vai trazer, sabe, um requinte pra peça. Ele custa R$97,00 com o desconto, fica menor o valor. E, assim, são peças, assim, que valorizam, sabe, o look. Dentro das embalagens vieram as cartelas de adesivo que a Cider sempre manda. E eu acho bem legal isso daqui, eu gosto de colocar na minha agenda, sabe. Na Cider, gente, também tem acessórios, tem calçados, tem bolsas, tem brincos, tem até coisas pra pet também tem. E eu resolvi pedir um acessório. E eu acho muito lindo esse tipo de acessório aqui pra usar com peças de tricô. Até aproveitando, ó, vou usar com essa daqui. E eu pedi um colar. Só que esse colar aqui, ele tem um detalhe de gota aqui que eu achei muito lindo. Eu até abri, que eu não abri ainda pra mostrar pra vocês. Que lindo que ele é, gente. Parece uma joia, realmente, aqui. É só uma gotinha, mas imagina que charme que não traz, sabe. Aquele ponto de luz que, muitas vezes, a gente precisa, né. Até o pessoal da consultoria de imagem sabe que é bem interessante ter esses pontinhos de luz, assim. Então, eu vou colocar também na hora que for provar as peças. E ele só custa R$25,00. Gente, isso aqui é perfeito. Tem muita coisa linda, assim, tá, lá na Cider. Então, já fica de opção pra vocês também aí conferirem. Com cupom de desconto, fica menor ainda o valor. Então, bem interessante. Mais um tricô. Eu pedi esse tricô que tá super em alta. As listras, gente. Essa moda do Quiet Luxury e também do Old Money tá muito em alta. Então, as listras estão com tudo. Ele é maravilhoso. Novamente, tem um acabamento muito legal no tecido. Não pinica, sabe. Eu já tenho outras peças da Cider de tricô e não pinica nada. Então, isso aqui é muito bom. E fora que ele não é branco. Eu gostei disso. Porque ele é um off-white, quase um creme, assim. Eu acho que fica mais chique ainda, sabe. E tem essa abertura aqui, ó. Frontal, que também é muito elegante. Traz também um outro detalhe. Eu pedi no tamanho XS, porque tava dizendo no site que ele é amplo. Então, eu pedi já no tamanho menorzinho, tá. E ele ficou bem certinho, assim, no tamanho. Eu acho que até o P, se eu tivesse pedido, ia ficar bem legal. Porque ia trazer um pouco mais de movimento, assim, na peça, no corpo. Mas, novamente, ficou show de bola. Esse tricô aqui, ele custa R$138, tá. E tem outras cores. Tem preto, tem o sol branco. Mas, claro que, né, eu pedi as listras, que elas estão em alta agora. Vou provar pra vocês, gente, com uma calça. Que, na verdade, essa calça aqui, gente, vocês já viram. Porque no último vídeo com a Cider, eu já pedi ela no Pink. E agora, eu resolvi pedir ela no Nude. Gente, eu comprei tanta coisa Nude, ultimamente. Já tem uma calça Nude, vocês já até viram. Por eu já ter a Pink, saber o caimento, saber o tecido. Eu falei, não, vou ter que pedir uma da Cider nesse tecido. Porque eu sei que vai ser sucesso. E, realmente, é, gente. Porque, olha só, olha essa calça aqui. Se você tá procurando uma calça pantalona ou essas calças mais amplas, que quase parecem a Wide Leg, essa daqui é a pedida certa. Porque ela parece um tweed. Tem bolso aqui muito fundo. Ela vem com um acabamento, gente, aqui interno. Olha só isso aqui, todo pespontado. É coisa linda demais. E fora esses botões aqui, né, que são um charme à parte. Vocês vão ver no corpo que, assim, não tem defeito pra essa calça. E aí, eu pedi ela no tamanho M, porque a cintura ficou certinha da Pink que eu tenho. Então, eu resolvi pedir igual. Só que não acaba aí o detalhe dessa calça, gente. Que vem o quê junto? Esse cinto aqui. Que ele é um espetáculo à parte. Ele faz um transpassado, que é a coisa mais linda. Porque ele é bem grandão. Ele passa duas vezes. Tanto que, olha só, tem as duas costuras aqui. Então, você faz a volta na calça duas vezes, até ficar transpassado junto com esses botões. Com os transpassos. Então, assim, é coisa linda demais. E aí, eu já tô pensando em bolar, né, esses looks aqui, ó. E aí, também, a Cider enviou um brinde. É uma fita métrica. E aí, é maravilhoso. Pode medir, né, a nossa medida da forma correta e comprar as peças pra não ter erro. E é da maçãzinha ali, que é o símbolo da... Ui! Aperta esse botão aqui, ó. Esse daqui é o símbolo, né, da Cider. Então, quando você entrar no site, você vai ver bem certinho. Preciso de falar o preço da calça, né? Essa calça custa R$148, tá? E tem outras cores. Tem o pink, tem o verde, tem o azul claro. E tem o cinza também, tá? Perfeição, gente. Perfeição. Vamos lá. Para o espelho agora. Ver como vai ficar. Não esqueça já do cupom de desconto, rosanipaps15underline.ig, pra você ter esse desconto maravilhoso dessas peças aqui, que, ó, perfeição. Então, vamos lá agora pro espelho. Começando, então, mostrar pra vocês aqui no espelho, agora, as peças lá da Cider. E não podia deixar de começar com esse vestido aqui, gente, que ele é perfeito. Eu simplesmente estou encantada com a estampa desse vestido, porque, além de ser uma beleza pura, é super atual, e traz uma elegância, gente, que fica atemporal ao mesmo tempo. Porque o fundo escuro, gente, nunca sai de moda na questão de vestidos estampados assim. Como eu mostrei pra vocês, aqui atrás dele tem o lastex, que fica muito bom, porque ajusta muito bem no corpo, tá? Então, aqui, ó, a parte da frente, fica lisinho, né, pra mostrar bem a estampa. E aí, atrás, ele se ajusta ali bem certinho também com o lastex, tá? Eu tô usando o tamanho P, então, ele ficou bem certinho aqui na cintura pra mim, ó. E depois ele vai se abrindo, então, não tá pegando e marcando nada, tá? Então, essa é a parte boa do vestido. Aqui, ó, na parte do busto, você pode ajustar também com essa amarração aqui. Eu coloquei bem amarradinho, então, nem tá aparecendo aqui essa parte da abertura. A fenda que eu falei pra vocês, ela vem aqui no meio da coxa, então, eu vou pedir pra fechar uns dedinhos ali, pra deixar só pra baixo do joelho. Quando você anda, é ok, mas o problema é quando você senta, né, que aí essa abertura aqui, ela mostra a perna ali, ó, eu já não gosto tanto. Compus aqui com uma rasteirinha preta pra poder ficar no mood, mas aqui também podia ser uma amarração. Ó, aquele chinelo agora que tá em alta, com plataforma, também ficaria bem legal aqui pra fazer um passeio, de repente, tá? Lembrando que tem outras estampas desse mesmo vestido aqui pra você dar uma olhadinha lá no site, tá? Vamos agora pra outra peça. Próximo look, gente, já coloquei aqui também o colar, ó, pra mostrar pra vocês. Acabei esquecendo de mostrar com o vestido, mas coloquei aqui pra vocês verem a sutileza que é essa peça, gente. Olha só que coisa mais bonitinha, um charme, realmente, que traz pro look, né? Porque é um ponto de brilho, realmente, muito bacana isso. Resolvi compor agora a saia de pregas. Além de ela ser de pregas, ela é midi e ela é maravilhosa, o que é bem, realmente, o estilo que as saias de pregas estão sendo usadas agora. Embora as saias de pregas que estão muito em alta e o pessoal tá utilizando são as mini, né? Mas eu não uso mini, então, no midi, eu achei bem mais elegante, inclusive. Com um pus, com um mocassin, porque, né, traz ali um peso pro look, porque as pregas, elas trazem um certo romantismo. E coloquei o colete. Eu pensei que os tons iam ser parecidos, mas não, gente. O cinza da saia, ela é bem mais escura do que o do colete. Mas só pra vocês verem que dá pra ser usada como uma blusa também, esse colete aqui, ó. Eu vou fazer outros looks, tá? Em vídeos com terceiras peças que eu quero fazer muito em breve com coletes, com cinto também. Acessórios que incrementam as peças, realmente. Mas eu acho maravilhoso. E ele é bem amplo, ó. Você pode utilizar ele tranquilamente em cima. E eu simplesmente amei, porque além da qualidade desse colete aqui ser maravilhosa, que é um tricô muito bem acabado, lindo demais, ele tem esses detalhes de fios pretos, ó. Que também arremata muito bem o look, tá? E o tecido da saia também é maravilhoso. Por mais que seja mais fininho, ele tem um acabamento muito legal, essa saia aqui. Adorei essas duas peças aqui. E vou colocar agora pra vocês verem também os outros tricôs. que eu vou mostrar pra vocês também as outras peças. Próximo look, gente, eu falei pra vocês que ia ser perfeito demais. E realmente foi. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Essa muscote aqui de fio, gente, olha o caimento que ela traz e olha a postura que ela também te dá, né? Por conta desse ombro aqui, ó. Eu acho que eu vou pedir uma cor de cada, hein, das peças que tem lá, porque eu simplesmente amei. Ela não é tão alta, então não acaba, sabe, tendo aquela sensação de sufoco que, às vezes, algumas pessoas com peças de fio tem, né? E essa calça não tem nem o que dizer, né? Eu já tenho a pink dela, então, logicamente, essa cor aqui também ficou certinho. Tô usando o tamanho M dela e deu super certo. E aí, quando você utiliza com essas peças aqui, ó, de mule, o comprimento pra mim deu certinho, tá? Com o tênis ela fica um pouquinho mais curta, mas não me importa o quanto a isso. E a cintura aqui também tá certinho. Não tem nem o que tirar e nem pôr dessa calça aqui, gente, do acabamento que ela traz. E aí, lembra que eu falei pra vocês do cinto que é transpassado? Ele é cruzado, na verdade? Olha só o arremate que tem na peça. É uma elegância pura isso daqui que não tem nem o que dizer pra vocês. E a parte do bolso também é maravilhoso. Ou seja, esse look aqui ganhou o meu coração. Vou deixar os links aqui abaixo pra você conferir. Tem outras cores dessa calça, tem outras cores dessa blusa aqui também. Assim, você pode ter peças super coringa pra você utilizar aí tranquilamente. E essa musculativa você pode utilizar agora na minha estação também porque não é tão quente, né? Porque, enfim, ela é mais curtinha a manga, bem tranquila. E essa calça também, por ser ampla, assim, bem soltinha, também você pode utilizar. Lembrando que eu tenho cupom de desconto lá na Saida, né? O Rosane Paps 15 Under 9 IG. E aí você pode adquirir suas peças também, assim. Maravilhoso, gente. Eu vou colocar agora aquele tricô que assim tá super em alta, né? O pessoal que usa old money tá super utilizando. Então eu vou colocar aqui também pra mostrar pra vocês. Queria mostrar pra vocês um estilo que eu acho muito legal de usar. É o colar assim em cima do tricô. Eu acho muito lindo esse daqui, super elegante e chique. Acho chique. E olha como é legal, gente. Um pontinho de luz ali já faz toda a diferença. Como acessórios valorizam, né? E quero mostrar pra vocês lá no Instagram também, porque assim, ela é mais rapidinho nos Reels, né? Com certeza acessórios assim vale muito a pena investir. Então vamos para o próximo look. E pra fechar, então, coloquei aqui o tricô old money. Tem uma cara de riqueza esse tricô aqui que eu acho assim maravilhoso. Além das listras estarem super em alta, essas modelagens assim de tricô usando listras estão assim super em alta. Você pode apostar à vontade. Quero muito fazer um vídeo mostrando, sabe, peças com essas listras porque assim, é uma estampa que vai estar super em alta no verão 2024. Eu ainda não fiz o vídeo de tendências de verão mas quero muito fazer. Mas já digo pra vocês que listras vai estar tudo que é canto em saia, em camisa, em tricô, assim. Então quem vestir com certeza vai usar bastante, tá? E o tamanho PP como eu falei pra vocês ele não está justo nada do tipo, tá? Ele está bem certinho bem a continha mesmo mas quem quiser assim usar ele um pouquinho mais soltinho mais amplo assim no corpo talvez pedir um tamanho normal que usa, né? Por exemplo, eu uso o P então se eu tivesse pedido o P talvez ia ficar um pouco mais larguinho em mim mas eu gostei porque aqui, ó o decote pra mim está bem certinho então não está amplo porque até aqui se de repente pedir um tamanho maior pode ficar mais aberto aqui, né? Então gostei disso e olha como o colarzinho está aqui brilhando, gente bem singelamente mas está trazendo um charme ali. E é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu amei lembrando que os links vão estar todos aqui abaixo na descrição lá no Instagram eu vou fazer vídeo de cada pecinha pra mostrar pra vocês bem detalhadamente mesmo no TikTok também eu estou fazendo vídeos com essas peças aqui pra poder mostrar pra vocês então já me acompanhe nas redes sociais que estão todas aqui na descrição os links e não esqueça do cupom de desconto também rosanepaps15 underlineig pra você adquirir essas peças aqui com desconto maravilhoso tá bom, gente? Então é isso espero que vocês tenham gostado Bom, gente então esse foi mais um vídeo de recebidos lá da Cider eu espero muito que vocês tenham gostado de ver todas essas peças e olha que tem muita variedade lá no site ainda então você pode navegar à vontade eu vou deixar o link de todas as peças aqui abaixo confiram lá e não esqueçam de usar o meu cupom de desconto rosanepaps15 underlineig pra você ter 15% de desconto nas suas compras por lá tá? Arrasa nesse verão nessa primavera porque tem muita coisa linda no site e coisas diferentes tá? Isso que é o mais legal muito obrigado pela companhia de vocês obrigado por assistir não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito compartilhar esse vídeo com alguém pra conhecer a Cider não esqueça de comentar qual foi a peça que você mais gostou e se você já conhecia a Cider e não esqueça também de ativar as notificações mandar esse vídeo aqui pra alguém pra conhecer o canal também pra mais pessoas virem pra cá tem muitas coisas que eu quero gravar gente, pro canal então já espero a companhia de vocês por aqui sempre, tá? Então é isso, gente muito obrigado pelo carinho que Deus te abençoe a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau, gente tchau, tchau